Bom dia! Hoje eu quero trazer um texto de minha autoria para dividir com vocês. É um texto reflexivo, que se chama Dom. Vamos ao texto. Dom. Dom da vida, de ser único, de ter coragem de se revelar, de fazer aquilo que nasceu para fazer. Por que não é fácil e simplesmente não fazemos o que nascemos apto para fazer? Primeiro, existem várias circunstâncias entrelaçadas que por vários motivos nos abortamos. O ego muito alto, a inveja, o atirar pedras, os que só enxergam quando erramos. Se é pobre, nunca vai melhorar. Nunca poderá ter algo de melhor. Pobre não estuda e nem pode. Todos estão rindo de você. Estes são alguns pensamentos que permeiam a nossa mente e nos fazem ser mais e mais derrotados. E por isso, nós deixamos para lá, não seguimos o nosso rumo, não desenvolvemos o nosso dom e ficamos procurando algo, procurando nós mesmos. São essas e outras situações que nos afligem e faz com que não queiramos avançar. A gente presta atenção nesses pensamentos, vê que a gente é um derrotado, vê que a gente não pode e deixamos tudo para lá. Avançar, muitas das vezes, é uma atitude que nos custa muito, por causa também dos benefícios que vêm junto com essa decisão. Por isso, muita gente resolve deixar para lá. É sempre mais cômodo deixar para lá. Deixar como as coisas estão. É sempre mais cômodo do que você ir lá e mexer e ver o que está acontecendo. Ver o que eu posso fazer. É sempre mais cômodo deixar quietinho. Não mexer. Por debaixo do tapete e deixar ali. É sempre mais fácil. Por um momento, parece que se resolve. Depois é que choramos por não ter feito nada. A gente não faz nada, não resolve, não se conhece, não se olha, passa o tempo. A gente vê depois chorando que o tempo passou, fiquei velho, não resolvi nada, não fiz nada, não estou fazendo o que eu gosto, o meu dom, aquilo que eu nasci para fazer. E só chora. E isso não vai resolver nada. E o dom não é fazer aquilo só que você gosta de fazer. Porque a vida não é isso. Nós temos que fazer aquilo que não gostamos, né? É tudo. E tem a parte que a gente faz que a gente gosta. Mas só que o dom é algo nato, nato nosso. Aquilo que a gente nasceu nessa vida, nessa terra, para fazer, para desenvolver. O dom não é assim, ah, vai fazer só o que gosta. Não. É algo seu, interior. Sabe? Aquilo que você faz de melhor. E que às vezes, muita gente não faz. Só você sabe, só você desenvolve, só você tem este dom. Cada um tem um dom a ser descoberto. Vivido para ser visto. Cada um tem um dom a ser descoberto. Vivido para ser visto. Pense nisso. Curta o vídeo. Se inscreva no canal do YouTube. E descubra o seu dom. Faça um caminho rumo a você. Que você fazendo isto, você descobrirá todas as outras coisas. Descubra o seu dom. Pense nisso.